MÚSICA 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 São Pedro para a Reinação Em dia de São João Pesado é trabalhar Dos campos das oficinas Tudo tem que me tocar Já toca a concertina E a roda a meiras andar Em dia de São João É o Sérgio Almeida Venho com São Paulo Venho com São João Que foi de São Pedro Para a Reinação Vou pedir ao Sérgio Almeida Um rapazinho Mas que não seja o demônio Mas que não seja o demônio Mas que não seja o demônio Para fazer uma festa E a roda a meira E a roda a meira E por dar uma barra E a roda a meira E a roda a meira Venho com São Paulo Venho com São Pedro Para a Reinação Venho com São Paulo Venho com São Paulo Venho com São Pedro Para a Reinação Música Música